Sabe qual é a minha dica da semana e que nós falamos inclusive na entrevista da Glaucia? Se às vezes você tem que fazer alguma coisa que não era o seu objetivo naquele momento ou por alguém você fez algo, mas não é aquele desejo seu, tem uma forma de você transformar isso da melhor maneira possível. Tente procurar coisas boas, ver o belo nas coisas e assim a gente consegue transformar tudo o que a gente quer se a gente estiver aberto para as situações. Então ó, um beijo, até a semana que vem.